Bom dia família, bom dia, sem exceção, Pai Geral de A a Z Galera, tô aqui no campo do São Cristóvão aqui Pra mais uma pescaria, nós estamos saindo 4 horas da matina aqui, a galera toda aí, ó Só aguardando, o barco já tá chegando, tá vindo aí, ó Aí ele encostando aí, ó Vamos páscagarra, galera, atrás de olho de cão e peruai Vamo que vamo, que sem carvão não tem churrasco, hein Vem comigo, vem que no caminho eu explico família, é luz pescada E assim é, vai nós deixando pra trás a ponte Rio-Niterói, família, ó Porta-Fota, Praça XV, Museu do Amanhã Olha aí, era o Porto Santos do Mão E lá vamo nós, aí Um páscagarra, gente É luz pescada Olha lá, a Arapuca já tá armada, aí, ó Rapaziada, aí E assim continua a nossa viagem aí, páscagarra, hein, galera Olha aí, ó Olha o nosso, ó, praia do Flamengo aí Cristo Redentor de fundo Praia do Botafogo Praia da Urca E o nosso querido Pão de Açúcar, aí, ó Vamo passando, hein, rumo às cagarras, né É luz pescada É isso aí, família Nós chegando aí, as cagarra, aí, ó Aê, ó Tá andando em casa, hein Mais um pouquinho, nós começa a regalinha Levantar peruá e olho de cal, hein É isso aí, família Vamo juntar, hein Hoje vamo de cagarra, hein Aê, galera Vamo aí com o nosso barqueiro hoje aí O barqueiro que tá trazendo a gente hoje aí, ó É o Curinga, né É, barqueiro Curinga, galera, ó Arregação, tem fogão Ó, aí, ó Ah, 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 ó Olha só, ó Com a sala de jantar, o barco do cara, aí, ó Mesa Vou mostrar o mais interessante pra vocês lá embaixo, ó Vocês vão ficar de queixo caído Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí Olha, é só o Curinga aqui atrás, gente É só o Curinga, olha aí, ó Olha aí Passou mal, caramba, isso É só vir pra cá deitar, aí, ó Cochilar Olha o banheirão, aí, ó Olha o banheirão, aí, ó Vem com o Curinga, vem, vem Pelo caminho a gente briga E assim começamos, hein, família Aí, ó Todo mundo caminhando já na água, ó Acabamos de chegar na Ascagarra Vai começar a brincadeira, hein Vem com a gente, vem Ou de Ascagarra, hein Três pescados Três tá trazendo o que aí Dia papur milha Dia papur milha D psychic E deslane É rapaziada, é aqui nas cagarras, aí ó, já tá saindo raquete, só raquete Galera, vou dar um conselho pra vocês de vir pescar aqui Quando ele fisgar, você não aproxa, se aproxar, valeu? Ele solta do andal, hein? Se aproxar, ele solta Alô? Vamos lá, aí eles pescando, aí, todo mundo puxando, ó lá, ó, ó Ah, moleque, arremessando e puxando, olha aí, pescando Aqui é o pedo lá, é o corpinho, começou bem com o dobreco